Tudo bom, velho? Valeu! Cara, bom demais! Esse aqui é parceiro nosso, que tá sempre ajudando nós aí na carreira. Eu desejo muito sucesso pra você, meu amigo. Essa é a tua humildade que você tem hoje de novo. Tamo junto, meu irmãozinho. Quem é que você vai cantar aqui com nós hoje? O embate é pra frente, João. Vou ver você aqui, meu parceiro. Ó, o João vai cantar aí. Você vai pedir a filha da dona Marinha, meu amor, hoje? Vai pedir a filha da dona Marinha, meu amor? A filha? Não me tem! Então vai lá, João, sucesso aí. Me desculpe, vira que eu desejei. Me perdoou vontade de um balanque. Eu tinha camisa lá, cara, e o boneco atrás. Eu vi na hora da confela que a senhora gosta. Mas foi três dias que eu não pedi. Tua filha me deixou de ser jeito. E eu vi na hora da escala, é que assim a entrada. Mas eu já não vou aceitar, não vai me dar mais. Dona Maria, deixa eu namorar a tua filha. Vai, na ousadia, essa menina é um descanso. Dona Maria, deixa eu namorar a tua filha. Vai, na ousadia, essa menina é um descanso. Que o senhor jogou fora do céu. Eu quero aqui vocês, pauloira do oeste. Não tem um descanso. Eu vi na hora da confela que a senhora gosta. Mas faz três dias que eu não pude bem Com a filhinha me deixou descer E me lembra das falhas que a senhora é brava E hoje eu não vou aceitar levar o meu pra casa Solana Maria, me deixou namorar a tua filha Não vai me perdoando a ousadia Essa filhinha me deixou em do céu Solana Maria, me deixou namorar a sua filha Não vai me perdoando a ousadia Essa filhinha me deixou em do céu Quero agradecer a você e a tua banda E muito sucesso na tua vida, meu amigo Obrigado, meu amigo, sucesso, viu? Abraço, tchau, vai, beijo Abraço, tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí